Hello children, good afternoon. Vamos revisando a nossa última aula? Let's play, in the page 68. Let's play, vamos brincar? Look, listen, and say. Olhe, escute e diga. Look at my new puzzle. Lembra? Novo, quebra-cabeça. New, novo. Puzzle, quebra-cabeça. Coleguinha, classmate. One, in classmate two. Classmate two, sede. Nice, nice. Legal, ok? In the page 69, let's say, escute e diga. Isso aqui é um trabalho de pronúncia, ok? Alguns brinquedos. Toys. Ball, puzzle, car, robot, computer game, train. Vamos repetir? Ball, car, computer game, puzzle, robot, train. Lesson and check. Escute e marque. I said, robo, ball, and computer game. Number one or number two? Robo, computer game, train. Nooo, I said, robo, ball, and computer game. You make, computer game. Number two, ok? Mark the number two. And now, in the page 70, look and stick. Olhe e cole. Só que a gente desenhou, ok? Enexion, enexion, figure. Enexion, figure. A doll, a doll, a teddy bear, a teddy bear. Um boneco de ação, uma boneca e o urso teddy. You draw a robo. Você vai desenhar um robô aqui. desenhar um quebra-cabeça, desenhar um quebra-cabeça, desenhar um robô e desenhar um quebra-cabeça. A computer game. Desenhar um computador, um jogo de computador. A computer game. Obol, você vai desenhar a bola. Obol. Pipa, aquaite. Aquaite, pipa. Pipa. A, a faca, esp Obrigado.